Música Hoje nós temos uma pessoa especial, talvez vocês conheçam E se não conheçam, a gente vai conhecer a partir de hoje E antes de começar a entrevista do Vasco A, com ele, que veio nos prestigiar aqui Eu gostaria de convidar todos que estão nos acompanhando nesse projeto novo aqui Colaborando entre os comentários, com as pautas ou com sugestões de pessoas Para a gente estar entrevistando aqui Certinho? Muito obrigado pela presença de vocês aqui nos assistindo E vamos passar agora a palavra para o nosso colega aqui que veio ser entrevistado Que ele possa falar um pouco sobre ele Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de agradecer o convite que foi me feito Para me estar vindo aqui, trocar uma ideia desse podcast E antes de novo, eu posso falar Eu sou nascido e criado aqui na cidade do Vasco A da Palma Eu costumo falar que eu moro ali do lado do povo mais bonito de Vasco A da Palma Que é a NGC Cotra Cidade, é do início ao fim Tem o lado do povo mais bonito e o lado do povo mais simpático Uma hora do lado do povo mais bonito Bom, agora é sobre a questão da educação, onde é que eu estudei? Eu sempre fui aula na escola pública aqui no município de Vasco da Palma Eu estudei onde hoje é o hospital e a aula do município Onde antes era chamada de escola Raio do Sol Depois que eu estudei nessa escola, que é a conhecida na época como Raio do Sol Eu fui lá para a escola Antônio Matos, na escola municipal, que fica lá no bairro de princesa E depois que eu estudei lá no Antônio Matos, eu tive a oportunidade de ir estudando Lá na escola estadual, o presidente do Tanteiro Almeida Neves Depois que eu saí do Tanteiro, eu passei pelo Senai, pela FUNAMI em Piracora Passei pelo Instituto, pelo Montes E hoje eu estou aluno de pós-graduação E eu acho que é excelente Bom, bacana, e a próxima pergunta que a gente tem para fazer é o seguinte Se você pudesse dar um conselho para a galera que está nos acompanhando E que talvez passe pelas mesmas situações que você passou no decorrer da sua vida O que você falaria para eles? Bom, agora essa pergunta é interessante Porque se eu pudesse dar um conselho para a turma que está vindo aí agora E que vai passar pelas mesmas situações que eu passei Estude, porque um momento ou outro na vida sua vai fazer sentido e vai trazer um retorno Um tempo é que a gente vai enviar mais e que eu puder ir com mais tempo E que eu puder abordar um assunto mais específico Vou falar e citar para vocês como a educação fez diferença na minha vida E pode falar na vida de vocês Então, não desista de escola nem nada Foco nos estudos e você vai te dar um retorno Se não hoje, no futuro